Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixar louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Pensava em você E via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Voou Não sabe o quanto eu chorei E agora o que eu superei Aí me liga E me pergunta como eu tô Aí me insiste E me chama de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Toda a saudade que cê tá bebendo Toda a saudade que você tá bebendo Tô a ferida que não se dá brisa Ainda tô aí Toda a saudade que cê tá ouvindo Toda a saudade que esteja sentindo Você perdeu a dor da sua vida Você era feliz e não sabia Toda a saudade que você éior E Cauffled Toda a saudade que você tá bebendo E aí Toda a saudade que esteja sentindo Aí me liga e me pergunta quando eu vou Aí insiste em me chamar de louvor Você não desiste, quer saber aonde eu vou Quer saber aonde eu vou Ainda tô aí Tô nessa foto que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bem Tô a ferida que não se cabriza Ainda tô aí Tô nessa foto que você tá bebendo Tô na saudade que esteja sem ti Você perdeu a dor da sua vida Você era feliz Você tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô na saudade que você tá bebendo Tô na saudade que você tá bebendo Tô na saudade que você tá bebendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto